Música Mas quando eu ouço o som do meu mar O meu corpo todo se arrepia Você no fundo da minha alma E como essa é minha energia Eu sou a capoeira do Senhor Eu terei uma caminha de ouro A capoeira é a minha vida E a honra é o meu irmão Eu também não recorre a vovô Veste com o meu corpo inteiro Que seja na Amor ou regional Eu me transformo em um monte inteiro Eu sou a capoeira do Senhor Eu terei uma caminha de ouro Eu sou a capoeira do Senhor Eu tenho uma caminha de ouro A capoeira é a minha vida E a honra é a minha vida Eu sou a capoeira do Senhor Eu tenho uma caminha de ouro Eu sou a capoeira do Senhor Eu tenho uma caminha de ouro A capoeira do Senhor Eu sou 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 a capoeira do Senhor